Galera, acabou de sair o trailer de Wonka, eu falei sobre o filme semana passada, fala sério, e ele solta um trailer, eu achei que ia ser só depois de Barbie, mas não foi, já saiu, já soltaram, soltaram o trailer, poster, tudo. E vamos ter as nossas primeiras reações a respeito do material, vamos ver se realmente ele tá focado no Gene Wilder, porque foi o que saiu, né, que a performance dele tá focada no antigo e no Wonka, né, não no Johnny Depp. Tô louco pra ver o Upa Loomba, porque eu sei que ele vai aparecer, porque já saíram imagens, né, prints do trailer, na revista, se não me engano, a Entertainment. Então bora, é um vídeo react, é um vídeo que vai ficar no ar durante um tempo, depois eu vou privar e aí só os membros vão conseguir assistir, beleza? Então você que não se tornou membro do canal, torne-se membro, apoie a gente, apoie a produção de conteúdo desse canal, principalmente se você gosta, vai me ajudar demais, e é super baratinho, hein? Mas bora ver o trailer? Então bora, dessa vez não vai nem precisar de 3, 2, 1, porque é tudo ao vivo. Ainda assim, eu vou ter que falar 3, 2, 1 pra eu soltar, porque senão parece que não vai ter, parece que não vai tá direito o trailer. Então 3, 2, 1 e bora ver. A música, a música clássica. Gene Wilder, Gene Wilder. O Cartel do Chocolate. Olha que incrível isso! Ah não, o filme vai ser todo, todo doido. Estão voando! Tá, eu não tô nem comentando, porque eu tô em choque. Tô todo arrepiado, tô todo arrepiado. Olha a música! Você pode mudar a vida dela, Mr. Walker. Mudar todas as suas vidas. Arrepiado! Toda coisa boa no mundo começou com um sonho. Então você mantém o seu. Aqui vamos, mamãe. Marquei minhas palavras! Isso vai ser o maior barato de chocolate que o mundo nunca viu! Ah, o William tinha até esquecido! Ah, o William tinha até esquecido! É verdade, isso mesmo! Do Johnny Depp, ele só tem mesmo o paletó, né, que lembra o do Johnny Depp. O restante, ele é completamente o William Wonka do Gene Wilder, da antiga Fantástica Fábrica de Chocolates. Até o cabelo mesmo dele, né, mantiveram o cabelo meio ondulado, que aparentemente vai se tornar aquele cabelo de inventor doido, né, que o Gene Wilder aderiu no personagem quando eles fizeram em 1971. A música é do clássico... Aquele... É do... É a música que ele canta. Só no final, que quando ele falou, né, dos sonhos e tal, que se tornam realidades, eu pensei que ele ia falar. É um... Eu pensei que em algum momento ele ia citar, tipo, é um mundo de pura imaginação, sabe? Aí... Aí pra mim... Aí fechou. Mas em algum momento ele vai falar, viu? Em algum momento ele vai falar, porque acho que é a frase mais clássica e célebre do William Wonka, da antiga Fantástica Fábrica de Chocolates. Eu amei completamente o Umpa Lumpa. Gostei da flauta. É uma flauta meio esquisita, né? É uma flauta meio assustadora. A jogada musical dele é meio assustadora, meio creepy, né? O que eu gostei, porque me trouxe aquela sensação da antiga Fantástica Fábrica de Chocolates, da clássica. E o Timothy, ele tá completamente mirando no Gene Wilder. Nas loucuras, no jeito de falar, no olhar, assim, meio louco e meio suave. Amei a cena em que eles flutuam no ar por causa do chocolate. Eu pensei que eles iam achar o chocolate tão gostoso que eles iam flutuar, mas não. Eles flutuam porque a fórmula faz flutuar, né? Então o filme vai ser mágico. Vai ser o que a gente tá querendo mesmo, um filme mágico. Mas é sobre. Eu amei o trailer completamente. Eu não gritei, assim, eu não tive reações maiores porque eu tô com a voz um pouquinho comprometida que eu tô um pouquinho resfriado, eu acho. Mas não poderia deixar de trazer o vídeo reagindo pra vocês. Então assim, ainda essa semana, ou essa semana ou a semana que vem, porque essa semana tá bem apertada já, eu vou fazer uma análise completa desse trailer. Comentar o quadro a quadro. Comentar os detalhinhos que eu vou conseguir encontrar, os easter eggs. E imaginar como possivelmente vai ser a história. Teorizar aquele vídeo que vocês gostam, que eu sei que vocês amam. Show de bola? Então deixa o like, hein? Deixa o like e umas barras de chocolate aí pra engajar. E é sobre. Entre essa semana e semana que vem, eu trago um vídeo e uma análise completa desse trailer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que é um pouco mais curto. Mas tá valendo, hein? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.